Não deixa de fazer seguro para sua moto, link com desconto na descrição. Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Júnior03, o canal não é só meu, também é de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de fazer aquele teste com a nova Saara 300, recente lançamento da Honda. Vai ser um prazer, uma honra. E ó, tá trovejando aí, galera. Tô achando que eu vou tomar uma chuva bem gostosa aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa moto. Vou mostrar ela aqui parada para vocês, falar um pouquinho, passar algumas informações. Ela teve aqui um aprimoramento no painel. Agora ela tem o mesmo painel da nova CB300F, CB Twister. Dá uma olhada aí nas informações, galera. Simples de mexer. Ela tem indicador de marcha, tem o trip B, tem o consumo médio, aqui no canto direito. Isso aqui, se eu não me engano, esse L aqui, não sei te dizer o que é, tô sendo sincerão. Então, quilometragem média, quantos quilômetros por hora tá andando em média. Isso aí oscila bastante, porque ela fica andando em rodovia, cidade. Aí tem trip B, odômetro total, tá novinha, 30 quilômetros. Trip A, e volta aqui pro odômetro total. Informações básicas aí, mas de bastante eficiência. Tem um indicador de marcha aqui junto com o contagiro. O painel é totalmente digital. E lembrando que ela tem seis marchas, galera. Conta também com o pisca-alerta, eu vou deixar ligado aqui pra vocês. Daqui a pouco já vou mostrar o ronco também. Aquela tampa de combustível no estilo airplane. E ela tem também aqui uma tomadinha USB tipo C, tá vendo? É uma pequenininha pra você poder colocar o celular. Só que por ela ser do tipo C, aí eu acho que vai ter que fazer uma configuraçãozinha diferenciada. Talvez não, né? A maioria dos celulares, eu acho que hoje vem a ponta tipo C, então você consegue deixar o celular ali. Ou senão você compra um adaptador pra colocar na ponta, caso isso aqui seja ineficiente pra você, beleza? Então deixa eu deixar aqui fechadinho, bonitinho. Eu só acho que esse carregador aqui devia vir USB, né? Pra ficar mais fácil. Mas enfim, lembrando que essa aqui, ela é da categoria Adventure. Ela não acende o farol se não ligar a moto. Deixei o pisca-alerta aqui funcionando pra vocês verem. Ela tem um conjunto óptico full LED. Eu acho que a intenção da Honda em não ligar o farol é pra preservar a energia da bateria. Olha só que bacana a lanterna. Conjuntinho LED sempre é bem-vindo. Sempre fica esteticamente mais bonito. E olha que interessante, galera. Eu achei particularmente esse escapamento muito bonito. Achei ele esteticamente legal. E ele não é só bonito. Eu tava rodando com a moto até agora. Aqui tá quente, mas não tanto. Isso aqui é pra não queimar a perna do garupa, né? É uma proteção que tem. Ela esquenta um pouquinho, tá? Mas bem menos do que o material que tá lá dentro. Tá vendo? Bem menos do que esse material aqui. Então seria uma proteção a mais. E essa versão Adventra, ela tem alguns diferenciais. Os que eu lembro aqui pra falar pra vocês é Essa bolha mais alta, né? Nas outras versões, ela tem uma bolha menor, na cor preta. Tem essa proteção na carenagem, né? Tem também essa proteção de motor. Nas outras versões, que são mais em conta, não tem isso, tá galera? E também a questão de grafismos. Esses adesivos diferenciados aqui é muito mais simples. Nas versões anteriores, você não vai contar com esse grafismo, com esses adesivos, beleza? Eu vou ligar a moto aqui pra vocês escutarem o ronco. E também ver o farol aceso. Muito bonito esse farol, tá? Bacana pra caramba. O dia que eu tiver a possibilidade, eu vou fazer um teste à noite. Balança de alumínio. Freia disco em ambas as rodas. Rodas raiadas, galera. Disco único na dianteira e na traseira. E o legal é que todas as versões contam com rodas raiadas. É o que a galera gosta nessa categoria de moto. Vamos escutar o ronco dessa maravilha? Vamos lá. Vamos lá. Achei engraçado outro dia. Um mané comentou aí, me chamando de mané, falando que eu tô cortando o giro com a moto. Isso não é corte de giro, tá, galera? Isso é só acelerar a moto pra mostrar o ronco. Corte de giro é diferente. Quem segue o canal aqui sabe que eu não gosto de cortar giro com a moto dos outros e nem com a minha. Quando aparece vídeo cortando giro, é moto de amigo, é moto de alguém que cortou o giro, mas não fui eu. Certo? Mas é isso. Vamos pra parte mais divertida do vídeo agora, que é fazer aquele teste e se divertir com a moto. Bora lá. Então, estamos aqui na parte mais interessante do vídeo, que é fazer aquele teste e ver o que a nova Saara tem pra oferecer pra nós. Vamos se divertir um pouco com essa moto. Bora lá. Logo de cara, nós percebemos que, em relação à XRE300, achei que ela tá oferecendo um pouco mais de conforto. Me pareceu ser um pouquinho mais alta. Pouca coisa. Pode ser só a impressão, viu? Mas é montado aqui nela, eu tenho a impressão de que ela é um pouco mais alta. E olha, acelerador suave demais. Você consegue perceber que você não faz força pra acelerar. É bem tranquilo. Bem sensível, cara. Eu tô numa parte aqui que o asfalto é bom. Então não dá pra falar como é que a suspensão vai agir aí, por enquanto, numa parte mais ruim. Mas daqui a pouco começa a passar em lombada e valeta. Já vou poder falar um pouquinho da suspensão pra vocês. De cara eu percebo que ela não é rígida. Essas pequenas aí, avarias que tem no asfalto não atrapalha. Parece que eu tô andando num asfalto liso o tempo todo. Consegue ver aí esses remendos? É quase nada pra essa moto aqui. Ciclística dela, cara. Interessantíssima. Aquele tipo de moto que você pega pra andar E logo de cara você já se acostuma Faça a adaptação E apesar do porte dela Garanto pra você A partir do momento que você monta e anda Você começa a sentir que ela é levíssima Muito maneirinha Tem um torque Bom, ela responde rápido Se eu não me engano aqui são 24,8 cavalos Informação, as demais informações aí de parte de ficha técnica Vão tudo passar aí durante o vídeo Você vai poder assistir tudo certinho aí E acompanhar Olha que legal, galera Uma moto alta Que você nem estranha na hora de fazer uma rotatória Tranquilo fazer uma curva com ela Acho que isso aqui Isso aqui perto de uma curva aí Mais acentuada não é nada Mas já dá pra você ter uma noção Tô acelerando um pouquinho mais aqui Puxando a marcha propositalmente Só pra sentir Qual que é a pegada E vamos ver se ela tem a marcha elástica Vou fazer a lombada de quarta Só pra ver se ela vai ficar pedindo redução Olha que legal Vai ser quase 40 na lombada Sem necessidade de reduzir Tô numa reta aqui Isso é bom que torna menos cansativo, né? Você não tem aquela necessidade De ficar trocando de marcha o tempo todo Eu gosto disso nas motos Essa lombadinha aqui já vai pedir pra eu reduzir Tá muito alto Você viu, ó Eu reduzi pra quase 20 km por hora Uns 26 km por hora Terceira marcha foi tranquilo Dependendo da moto Você tem que baixar pra segunda ali Pra ela não afogar Ou pelo menos pra ela não ficar chacoalhando Ameaçando, né? Vou colocar ela na rodovia Pra gente sentir agora um pouco Como ela se comporta Em outra situação Tô impressionado com o conforto Que essa moto proporciona Tô com a coluna bem reta Meu tronco não tá tão distante do painel Do guidão O que deixa eu com o braço Semi-flexionado Que vai me proporcionar muito conforto Durante uma viagem mais longa Se eu ficasse esticado assim Intencionado Eu tenho 1,80 de altura Está excelente pra minha altura Essa moto Eu consigo colocar a planta dos pés Tranquilamente no chão Eu acho que o pessoal menor aí A altura limite aí pra pessoa não sofrer com essa moto Eu acho que seria Eu acho que seria 1,70 aproximadamente Daí pra baixo eu acho que Talvez tem que Ver a possibilidade de regular a altura Nas configurações de fábrica Pra 1,80 tá ótimo Vou acelerar um pouquinho mais aqui Só pra ver qual que é o top dela Ela corta a 137 Galera Essa é a velocidade máxima dela Ela chega no top speed rapidinho Ela pode nem um motor desse Cortando a 137 Galera Isso são configurações de fábrica Justamente pra preservar o motor A intenção aqui não é uma moto de corrida Não é uma bike Não é uma naked Estamos falando aí de uma moto Estilo mais trail É uma outra pegada Só que assim Você percebeu que ela atinge velocidade muito rápido Se eu necessitar fazer uma ultrapassagem 130 aqui tá tranquilo Agora vocês me perdoam Acho que eu errei no top speed Porque agora que eu percebi Esqueci de passar pra sexta marcha Então provavelmente o top speed dela é mais do que 137 Perdão galera Falha a técnica minha Na volta eu faço outra ali Vou fazer o retorno 137 ela corta de quinta E que erro amador que eu cometei aqui Esqueci que ela tem 6 marchas Perdão tá galera Mas eu vou conseguir fazer o top pra vocês na volta Eu tô impressionado com a ciclística Freio dela por ser nova Eu percebo que o da frente Na hora que eu aciono Ele não tem uma resposta muito boa E aí eu necessito Se for uma frenagem de mais emergência Auxiliar com o de trás Só o da frente sozinho Ele vai ser bem Gradativo a frenagem Mas aí Pegando o freio traseiro junto Você consegue ter uma frenagem mais rápida Seria pra um caso de uma emergência Como eu disse A moto é sensacional galera A questão do freio pode ser regulagem também Como eu disse A moto tá nova E tem essa questão também Você vê que é uma moto que se comporta muito bem na cidade Vai muito bem na rodovia Você vai conseguir viajar com essa moto Tranquilamente Não tenha dúvida Vai ser muito fácil E na cidade você vai driblar o trânsito aí De boa também Tô impressionado Como que ela sobe O giro fácil Pessoal aí que tem problema de coluna Moto boa pra vocês também Viu Aqui ó Esse é um asfalto Uma qualidade Ruim E eu garanto pra vocês Ela assimila muito bem O nosso asfalto aqui Com segurança E ó Tô acelerando ela A estabilidade também Muito boa Vou dar uma abaixadinha aqui Uma carenada Só pra pegar um pouquinho mais de velocidade Fazer um outro top speed De verdade agora Bom Eu não consegui cortar a sexta marcha Precisaria de um pouco mais de espaço Mas eu tenho certeza que passa do 142 ali Bom galera Vou ficar devendo esse top speed pra vocês Não conseguir fazer Não conseguir fazer Precisaria de uma descida maior Só pra ver onde ela corta Mas se for aí tipo a Como é o mesmo motor da CB300F Eu acho que ela vai cortar uns 150 152 153 Por aí Próximo disso Mas eu faço um outro vídeo pra vocês aí De top speed Específico Certo Só pra vocês verem É isso galera Moto confortável pra piloto Pro garupa Moto boa pra viagem Pra cidade Deve ter uma autonomia aí Como é o mesmo motor da CB300F Vai ser uns 30 km por litro Aproximadamente Um pouco mais Ou um pouco menos Dependendo do jeito que você vai andar na moto Peso carregado Todas essas coisas influenciam Mas é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Se ficou faltando alguma informação Me perdoa Mas é isso aí Ah Esqueci de falar o preço dessa moto Atualmente ela tá custando na loja 33.600 Beleza? Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fiquem com Deus Tamo junto E vamos que vamos